E aí Mano, isso, vira, joga pra dentro do barco Calma, filho, calma Rapaz, isso aí lá Calma Calma Tirou? Aí Bom, agora volta fazendo água Peraí, peraí Cuidado que ele vai te morder Morde, olha que morde Morde sim, claro que morde, todo mundo morde Tira foto Mas eu tô filmando, tá melhor, tô filmando Bonitinho pra caramba Vai lá, volta o pago, vai Vai, 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 joga Pode ir, pode ir É medo É o flipper Ele bateu a cabeça que tá aqui ainda Ó o motor, o motor, é isso aí, é isso Tá desligado, vai lá Aê, foi embora Vai lá, pula agora pra dar Tá desligado Tá, graças Tchau.